Mas eu fumo, se quiser beber eu quero Pago tudo que consumo, posso lá E eu entendo, confusão e não arrumo Mas também não desce arrego Tente a minha mão, me fomei o teu Eu só posso deixar medo O que me faz que eu fumei Como o rock eu não sei, eu sou homem e eu não é O meu limpa já é nada eu Eu não estou só o salário negro O meu amor se liga nos desatens Os meus raios no cheiro E os todos que eu consigo E eu tivesse feito rico E eu tivesse fumado pra falar Pago tudo sinceramente Que uma vida foi já maslena Mas antes de vir, vindo sojando De barriga cheia É gente que vindo chorando De barriga cheia É gente que vindo chorando De barriga cheia Se você forever for Onde a gente se encontra, o que você quer, é o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. Eu só posso deixar que eu não vou Eu tenho os olhos que eu não quero Eu vou dar pra você Eu vou dar pra você E a mulher Quando eu imagino a mulher Nos olhos da mulher Eu tenho a minha descrição Eu vou dar pra você Temos todos cobrados, temos todos contraídos Se eu tivesse perdido, eu não desilvesse Se eu tivesse fumado pra falar Eu tô fazendo a guerra Com a vida sinceramente A minha vida não é feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Fala Jesus É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia De barriga cheia Só me cansa, já me causa Se o sonho não passa a se lombar Não vou acelerar com a sua mente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar, vou te admirar Vou te admirar, se não me derrubar E não ser se ligo gostivo Ou estou do perigo O que você sabe Se o sonho não quer nem ajudar Se for respeitar e me encomendar O sangue doce um salão O sangue doce um salão O sangue doce um salão O que foi nosso amor O sangue doce um salão O sangue doce um salão Só me cansa, já me causa O sangue doce um salão Eu não vou acelerar, só me cansa O sangue doce um salão Só não tem um lugar, que não seja impossível Eu vou ter que morar com os nossos amigos E me chorar, eu vou ter que ir mais lá Se for descegar, me enrolar, o salvo ele é seu valor O Espírito Santo, sagrado e meu nome, que foi nosso amor Aia, 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 aia O Espírito Santo, eu sei que o meu nome é nosso amor O Espírito Santo, eu sei que o meu nome é nosso amor Quanta emoção a viver, sua meridinha de charada Eu pensei que eu tenho o seu papel, meu filho, na vida da pagada Que está no canto, aia, 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 aia O Espírito Santo, eu sei que o meu nome é nosso amor Quanta emoção a viver, sua meridinha de charada E aia, 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 o muai VIVA! 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 VIVA!!! 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 OILLA QUE! 관 icons айтесь VIVA! COMPAIVA! O amor muda tudo pra você, você tem minha voz Se faz a queixar, se torna em mal A ilusão, a planta tudo pra você E desce no mar, e desce no mar, e desce no mar E desce no mar, e desce no mar E olha bem, o amor muda tudo pra você E olha bem, o amor muda tudo pra você E olha bem, a grandeza e prazer esse espetáculo maravilhoso pra cá no frio Quero agradecer ao Guilherme Essa é a passagem, a passagem Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate aí! Bate na palma da mão 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 A mídia é um mundo na tonelada, o meu chão do pate, o meu chão do pate, o meu chão da lativa Pateu a matéria, a sua liberdade A sua cruz, ela me envia um negócio, no chão do pate, a sua liberdade O seu pai e eu morri aá Quem é que você fica olhando, a minha paqueta, a sua hiata A sua velha alegria, o meu chão do pate, a sua luta no lar A sua pequena, a sua propaga homesinha O que é bom para o dia? O que é bom para o dia? O samba, o samba O que é bom para o dia? O samba, o samba